Eles foram presos nas cidades de Maracassumé, Peritoró e em Presidente Dutra. Cada um membro tinha uma função específica. Foram identificados como Antônio Jorã Moraes da Silva, responsável pelo transporte do armamento. José Neres Silva planejava os roubos e as rotas de fuga. Antônio Souza Filho era responsável por guardar as armas. E Francisco das Chagas Silva foi apontado como líder do grupo. Nós conseguimos monitorar e traçar a rota que eles seguiam, desde a guarda do armamento até a distribuição para o local que a ação provavelmente iria ocorrer. Antônio Jorã foi preso na cidade de Peritoró. E com ele foram apreendidas bananas de dinamite, espingardas calibre 12, uma pistola .40, ainda com brasão da Polícia Militar do Pará. Com os outros membros da quadrilha, a polícia encontrou um verdadeiro arsenal. Pistolas, explosivos, espingardas, farta munição, rádios comunicadores e máscaras. A prisão dos suspeitos é fruto de uma investigação que já dura pelo menos sete meses. A polícia não tem dúvida. Eles são responsáveis por vários assaltos cometidos nos municípios de Buriticupu, Arame e também São Luís Gonzaga do Maranhão. Ainda de acordo com as investigações, outros membros foram apontados e deverão ser presos por meio de mandado de prisão. As preventivas já estão sendo expedidas pela Justiça do Estado. Os dados das operações realizadas em 2018 foram apresentadas pela Superintendência da Polícia Civil do Maranhão em uma coletiva de imprensa realizada na tarde de ontem. A CEC, através do Departamento de Combate a Roubos e Ajeições Financeiras, conseguiu realizar a prisão de 63 pessoas ligadas a organizações criminosas especializadas em assaltos e também arrombamentos, agências bancárias, assim como também realizou a apreensão de 38 armas de fogo, entre elas três patrulhadoras calibres .50 e também remeteu à Justiça 24 quebrados policiais. A CEC, através do Departamento de Combate a Roubos e Ajeições Financeiras,